Nós temos aqui no canal um quadro chamado Papo Tático, que vocês devem conhecer muito bem, né? Esse formato foi criado para poder conversar sobre as novidades em relação aos filmes, aos games, às séries táticas, enfim, esse tipo de coisa. Recentemente eu decidi dar uma atualizada nesse quadro e agora ele vai servir para poder reunir informações adicionais, coisas que normalmente não entram nos vídeos que eu posto ao longo da semana, ok? Mas ainda são informações relevantes, né? Ou alguma coisa que chega de última hora e não dá tempo de fazer vídeo, beleza? Espero que vocês gostem do novo formato e vamos que vamos! Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e sejam muito bem-vindos ao novo formato do nosso Papo Tático, como eu já falei. E já vamos começar aqui falando sobre Stalker 2, ok? Porque esse era um dos games mais aguardados do Xbox Showcase. Falei bastante sobre ele aqui durante todo o período de junho e acabou não aparecendo, foi bem frustrante. Mas não se preocupem porque Stalker 2 vai estar na Gamescom, beleza? Já foi confirmado, esse evento vai acontecer entre 23 e 27 de agosto lá na Alemanha. A Microsoft já confirmou a presença nesse evento. Aliás, eles já confirmaram também que vai ter o maior stand já feito por eles nesse evento, no caso, né? Então, o negócio vai ser big, realmente. Vai ter muita novidade. E o principal pra gente aqui é que vai ter muita novidade sobre Stalker 2, porque ele vai estar disponível pra ser jogado durante o evento. Aguardem muitas novidades, porque além dessa build jogável do game, a gente vai ter mais informações sobre esse projeto no palco da Microsoft lá nesse evento. Claro que eu vou trazer absolutamente tudo aqui pra vocês, mas fiquem espertos aí, ok? Aproveita também pra seguir o canal aqui nas redes sociais, que tá aparecendo aí embaixo. É só ir lá, seguir no Twitter, no Instagram, no TikTok, enfim, tudo que for canto é sempre o mesmo nome, William Roth. Se você aí é um grande fã da franquia Ghost Recon, deve estar super ansioso por novidades de Ghost Recon Over, ok? Pra quem não sabe, esse é o codinome do novo projeto de Ghost Recon. Ainda não tem nenhuma informação oficial, ok? Mas os rumores já estão aí por todas as partes, a gente sabe. E o mais recente deles é que o famoso insider aí, o Tom Henderson, vocês já devem ter escutado eu falando muito aqui sobre ele. Ele é um cara com bastante credibilidade aí nesse mundo dos insiders, né? E aí ele acabou falando rapidamente ali num post dele no Twitter, no X, não sei lá, a gente nem sabe mais como é que chama, esse negócio tá mudando toda hora. Mas enfim, vamos dar uma olhada no post dele aqui. Vamos aqui, Tom Henderson, foi um post do dia 27 de julho. Tá aqui. Vamos lá, vamos aplicar aqui a tradução do Google pra poder ficar mais fácil de acompanhar. Beleza. Então, basicamente, o Tom Henderson disse aqui no post dele, abre aspas, A Ubisoft tem muitas coisas boas em andamento. Já ouvi coisas boas sobre Assassin's Creed Red, sobre Far Cry 7, sobre Project Over, tá aqui entre parênteses Ghost Recon, etc. Mas, jogos como Skull & Bones e Beyond Good & Evil 2, aqui abreviado respectivamente, são como uma grande pedra no meio da estrada que eles precisam se livrar o mais rápido possível. Muitos recursos estão sendo gastos. Fecha aspas aqui pro Tom Henderson. Beleza, então, vamos lá, né? Até aqui, nenhuma novidade, né? A gente sabe muito bem que tanto Skull & Bones como o Beyond Good & Evil 2 são realmente duas pedras no sapato da Ubisoft. Aí ela tá tentando se livrar desses projetos já tem um tempo. Eu acho que os caras, eles estão meio com medo de cancelar de vez o projeto e perder toda a grana investida. Só que aí eles ficam naquela bola dividida também, de lançar o jogo e ele ser aí um grande flop, né? Existe essa possibilidade. Aliás, eu acho que essa possibilidade é bem real, na verdade. Mas, voltando aqui pro Ghost Recon, o Tom Henderson, ele é um cara com muitas conexões. É um cara que tem muita informação de dentro da indústria. E, com certeza, ele deve saber de muita coisa a respeito. Lógico que ele fica segurando informações ali, talvez pra poder soltar no momento exato. A gente não sabe. E aí, basicamente, o que ele diz aqui é que ele ouviu coisas boas sobre esses jogos, né? Sobre o Project Over, no caso, sobre o Far Cry 7 e tal, o Assassin's Creed Red. Mas ele também não dá detalhes sobre isso, né? Não sei por que motivo. Talvez ele traga alguma coisa no futuro também. Muito provavelmente, inclusive. Mas, por hora, a gente fica nisso aí. Não temos mais informações, não tem nada de oficial também. Então, fica tudo sempre muito vago. Mas, estamos de olho aí pra qualquer novidade. De qualquer forma, é importante saber que existe, sim, um novo Ghost Recon em desenvolvimento. Ainda que a gente não tenha nada de oficial. Inclusive, eu tenho um vídeo bem interessante pra falar sobre essas novidades, entre aspas. Com certeza, vocês vão gostar. Essa semana aí tá saindo, beleza? Se inscreve aí pra não perder absolutamente nada sobre Ghost Recon, ok? Bem importante isso. 6 Days em Faluja teve aí o roteiro de atualizações pros próximos meses divulgado nos últimos dias. Eu fiz vídeo aqui a respeito. Se você acompanha aqui o canal, com certeza você deve ter visto. Lógico que se você gosta de FPS tático, você tá inscrito aqui e acompanha o meu conteúdo. Eu imagino, né? E eu imagino também que a ansiedade deve estar gigante pra chegada desses novos conteúdos aí do 6 Days em Faluja. Mas, enquanto elas não chegam, a gente tem aqui novidades sobre o game. Porque agora, no último dia 28, os desenvolvedores fizeram uma Game Night, entre aspas, né? Lá no Discord deles. Game Night, pra quem não sabe, foi o nome que eles deram aí. Esse evento que reuniu vários desenvolvedores pra poder jogar com os players, ok? Pra eles interagirem, tirarem dúvidas e tal. Os caras respondem tudo direitinho. Não tem essa, não. Os caras são super gente boa. Eu vou fazer um vídeo dedicado aqui sobre algumas dessas novidades que surgiram durante esse bate-papo todo. E aí, já aproveita você aí que tá assistindo pra deixar o like no vídeo. Clica aí que vai ajudar bastante com o trabalho que é feito por aqui. O mês começou a todo vapor pra comunidade do Calibre. Os desenvolvedores, eles abriram uma sessão de perguntas e respostas lá no Discord. Eu vou trazer um vídeo dedicado aqui falando sobre isso, trazendo todas as novidades e tal. Já teve manutenção esse mês. Teve atualização pra correção de bugs. Adicionaram novos wallpapers lá no site. Aliás, olha a equipe de desenvolvimento do Calibre. Os caras, eles trabalham muito bem. É importante que se diga que a gente tem que dar esse crédito pros desenvolvedores. Porque os caras, eles trabalham muito. Esse pessoal do Calibre, os caras não param, velho. Então, se você aí joga Calibre, sinta-se feliz. Porque a equipe de desenvolvimento desse jogo realmente trabalha pesado pra poder manter o jogo aí sempre atualizado. Sempre empolgante. Olha, tão de parabéns. Ready or Not é um dos FPS táticos que mais tem nos dado orgulho. Porque ele realmente tem levantado essa bandeira do tático. Tem espalhado muito esse estilo aí pras mais diversas pessoas. Inclusive até pras pessoas que, entre aspas, assim, estão fora desta bolha, né? Os jogadores aí que curtem jogos um pouco mais arcade. Enfim, eu vejo muita gente que não é do tático, né? Chegando, jogando e gostando e procurando mais informação a respeito. Inclusive, muita gente chegou aqui no canal por conta do Ready or Not também. E aí, o que é que acontece? A cada 15 dias, a equipe de desenvolvimento traz novidades aí, atualiza a comunidade sobre o que deve estar chegando no futuro próximo e tudo mais. E agora foi a vez de mostrarem alguns conceitos bem interessantes. Só lembrando que conceitos, né? São coisas que ainda não chegaram, né? Ainda não estão disponíveis em game. Mas é sempre maneiro dar uma conferida no que é que os caras estão trabalhando, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos novos uniformes. Olha aí. Bem padrão, né? Aqui tem também a prévia de um mapa. Como eu disse, é sempre muito bacana olhar aí por trás das cortinas, ver no que os desenvolvedores estão trabalhando, né? Até pra poder sugerir coisas novas e tudo mais. Se vocês quiserem ver tudo que eles liberaram aí pra poder a gente dar uma olhada, dá uma conferida lá no site deles. Beleza? Real Divers 2 vai ser lançada agora em 2023. Vocês já sabem. Fiz vídeo aqui a respeito logo depois daquele evento da Sony lá que revelaram o jogo. E desde então nós estamos, logicamente, aguardando aí por novidades. Pois bem, aparentemente, a Sony deixou vazar. Olha só, os caras deixaram vazar a data do jogo. Como sempre, as desenvolvedoras pisando na bola aí e deixando vazar o negócio. A gente nunca sabe direito se é um vazamento realmente ou se eles queriam vazar, sabe? De propósito pra poder ver como a comunidade reage e tal. Enfim. Segundo o site Insider Gaming, que é o mesmo site lá do Tom Henderson, vejam só. A Sony teria enviado um briefing, né? Algumas instruções aí pra alguns criadores de conteúdo. Pô, poderiam ter enviado pra mim também, né? Pô, podem ter certeza que eu não ia vazar, né? Eu sei guardar direitinho as informações aí até cair o embargo. Mas enfim, não me enviaram, enviaram pra pessoas erradas. E essas pessoas deixaram vazar aí que o jogo tá previsto pra chegar agora em outubro. Sem data específica, no caso, porém, em outubro, ok? Eu acho bem provável que seja verdade, né? Inclusive, eu acho uma data muito boa. Até porque vai evitar bater de frente com grandes lançamentos aí que devem estar chegando no final do ano. Enfim, vamos aguardar pra ver. Mas, vocês sabem que eu tô bem ansioso por Helldivers 2. E se dependesse de mim, chegava essa semana já pra estar jogando aí. Esse jogo vai ser incrível. Então é isso. Comenta aí embaixo o que você achou do novo formato do nosso Papo Tático. E vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí